Ei, de cá, do T para o A, do T para o E, e meu irmão Marcelo, MDC, louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso criador. Barueri, Carapicuíba, Marcelo Itatê, por amor e não por valor. Rap de verdade, somo de qualidade, mais de 20 anos aqui em Marcelo Itatê, majestade e louvor. Tamo nessa, por amor e não por valor. Rap de verdade, somo de qualidade, mais de 20 anos aqui em Marcelo Itatê, majestade e louvor. Tamo nessa, por amor e não por valor. Marcelo, mensageiro, tá teu pregador. Deixa eu falar pro cê, por amor e não por valor. Dorjão, Landau, Obalão, Maverick, copia, cola na tela. Se não der, tira o print, é mais de 20 anos, então respeita a nós. Se é pra ser profeta, então vamos soltar a voz. Marcelo Itatão, outra vez na missão. Sem medo de pregar, nós fala de Cristo, então tudo passa, tudo passa. Como o Salomão falou, seu dinheiro, sua casa, aquilo que cê deu valor. Meus projetos e meus planos entrego a ti, ó Pai. Se o cajado tá comigo, eu vou bater na rocha e vai. Sai águas cristalinas, águas que estão vivas. Que saciou minha sede, que também mudou minha vida. Então o que pega, qual que é a missão? Na praça da Sé, vamos pra cima, meu irmão. Por amor e não por valor, tem que ser sujeito homem. Tudo é possível na visão de Rokenoli. Mó respeito a Kiki Franklin e também a BBJ. Primeiro no Hebron, agora em Jerusalém. Nas ruas de São Paulo, Zona Oeste é nossa casa. O nosso ministério tá coberto como brasa. Brasa, viva, viva, brasa. O Tati e o Marcelo vai cantando maranata. Meu telefone toca é lá do sul do país. O menino que eu preguei me liga todo feliz. Transformado, renovado, vivendo um novo tempo. Vou te falar uma coisa, o nosso Deus, ele é tremendo. Fariseu que nem Tomé, só acredita no que vê. Toca agenda cheia só por causa do cachê. Passa, meu senhor, como passou lá em Bethesda. Por amor e não por valor, abre o olho e ninguém já cega. Rap de verdade, som de qualidade. Mais de 20 anos aqui em Marcelo Itati. Majestade e louvor. Tamo nessa, por amor e não por valor. Rap de verdade, som de qualidade. Mais de 20 anos aqui em Marcelo Itati. Majestade e louvor. Tamo nessa, por amor e não por valor. É por amor que suportou. A entregue triunfou. Na cruz do calvário da dor. E resgatou os louco do lodo. Por compaixão. Pela graça, somente a graça. E joelhos no chão. Eu vim, nada de mim. Menos de mim, assim. Eu vivi diferente pro fim. Era assim. Ao redor, vários caíam. Reita, Jezabel. Logo eu na alfa, vou no mar de fel. Cruel é, mas fiel é aquele que prometeu. Em meio ao vale de ossos secos, a semente floresceu. Renasceu a esperança, a fé mais provável. Sempre naquelas, a cada passo dado. Como a cruz, em meio ao sofrimento. Se por nós, foi até o último momento. Eu lembro, as madrugada, as drogas, arma. As perversas no frete. Várias baladas, ao chegar em casa. No romper da aurora. O mesmo sermão, irmão. Olha lá fora o que você vê no habitat natural. Várias estátuas de sal. É mesmo mil graus, meu querido. Mas eu sei, o Deus, que eu tenho crido. No meu objetivo. Genuíno, propósito na retidão. Enquanto vários estão adorando a mamão. Fadi, conta que tá bom em nós, tá pagando preço. Se a promessa é salvação, segue no trecho. Sem usar petrecho, para não atrasar quem seja. A falsidade é velada como princesa. Era deixa, minha queixa, ora veja. Não pestaneja, é questão de consciência. Prudência, cartas na mesa, obedientes. Clamou o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor. Rap de verdade, somo de qualidade. Mais de 20 anos aqui em Marcelo Itati. Majestade e louvor. Tamo nessa, por amor não por valor. Rap de verdade, somo de qualidade. Mais de 20 anos aqui em Marcelo Itati. Majestade e louvor. Tamo nessa, por amor não por valor. Rap de verdade, somo de qualidade. Mais de 20 anos aqui em Marcelo Itati. Majestade e louvor. Tamo nessa, por amor não por valor.